Música Tamo junto pessoal, mais uma vez aqui na horta em Mogi das Cruzes Hoje eu estou na horta do Cícero Que está cultivando uma couve diferente da tradicional que todo mundo cultiva aqui Já mostrei para você o cultivo de couve high crop, de couve manteiga, da clara, da escura Mas nunca mostrei para vocês o cultivo de couve kale Aqui ele cultiva a couve kale roxa Que é um cultivo diferente e ele vai mostrar para nós aqui o manejo dele com essa couve E o que ele tem a mais na roça dele aqui Cícero, aqui o senhor tem dois tipos de couve Essa daqui é a high crop e do seu lado direito a kale Isso, a roxa Essa é a kale roxa Cícero, o que deu assim para o senhor plantar dela? Não, eu estava fazendo um curso ali com os pessoal e trouxeram a ela Aí eu vi, aí eu pedi para a menina da muda e ela foi e trouxe, mandou uma bandeja para mim Cícero, o senhor já está vendendo ela já? Já E ela dá mais preço que a couve normal ou não? Não, eu vendo o mesmo preço O mesmo preço Primeira vez que o senhor planta dela? Primeira Está gostando? Sim Está saindo bem? Está Então vou mostrar para vocês, a gente está falando dessa couve aqui É a couve kale roxa O primeiro é pioneiro aqui hein Cícero, porque ninguém tem É verdade Só o senhor? Só Que eu vi lá no Vem de por maço também Cícero, igualzinho a outra Igualzinho Tá, vamos lá, agora vamos para a parte técnica aqui um pouquinho hein Cícero Quanto tempo faz o senhor plantou? Como que o senhor plantou? Foi semente, foi muda? Foi a muda A muda A muda está com dois meses Dois meses O senhor está colhendo faz quanto tempo? Está com uns quinze dias Está colhendo Então dois meses? O mesmo, a mesma idade dela, eu plantei tudo num dia só Tudo num dia só, inclusive essa daqui Essa é a high crop né Cícero? Essa é bem comum por aqui, plantou na muda também Também, vem na bandeja Essas aí eu já, eu colhei essa semana né Aí essa daqui, aí eu parei aqui nesse escanteio né Eu quero ver até a diferença da coisa né Ó Cícero do céu É que também a high crop é covardia né Porque a bicha é grande demais Cícero E é rápida né É, e lembrando o senhor aqui não usa veneno essas coisas não Não, não Está migrando até hoje, migrando aos poucos nesse spa É E não fez diferença também né Não faz diferença né Então vamos continuar Tá certo Cícero E aqui o Cícero não planta só couve Ele tem outras variedades de hortaliças também Tem alface americana Beterraba Escarola Mimosa Alface roxa Romana E tem um pouco de acelga também Ah rapaz, bastante coisa hein Cícero Bastante Tudo que o senhor falou aí, o senhor está colhendo ou não? Tem umas que estão pequenas ainda? Não, é, tudo está colhendo Tudo colhendo Tudo colhendo O Cícero trabalha aqui no sistema meio escalonado né Cícero? Você planta aqui depois de 15 dias ali Para ficar sempre Para não faltar né Para não faltar Nessa parte da sua roça o senhor tem alface crespa roxa É uma outra variedade também que não acha muito por aqui Eu estava vindo com o Cícero de lá para cá conversando com ele a respeito das beterraba e falando que poucas pessoas estão plantando o Cícero É ruim né? É muito bom não E caro Caro é O que o pessoal fala, passar um veneno, uma coisa Porque a cebola orgânica eu não sei se é viável É O cara tem que ser muito bom né Cícero? Tem que ser que ela tem muitos produtos nela né? É né? Vamos dar uma olhada na americana Ó tem uma americana ali Bonita Esses dias estava vindo aqui na chácara do Cícero e estava fazendo esses canteiros aqui ó Agora já está tudo plantadinho e já está colhendo né Cícero? É Porque ó Esse alface está bom para comer Tá Aqui Ah rapaz Cícero Uma curiosidade aí que eu acho que o pessoal tem também Alface roxa Ela é mais cara que a crespa Eu sempre vendo o mesmo preço O mesmo preço né? É porque ela é mais difícil de achar assim né? É É É Mas eu sempre vendo o mesmo preço Ó A americana está bonita Cícero E essa daqui o senhor não usou veneno? Não Rapaz ele tirou Nem adubo essa não foi jogada não Então a terra está muito boa Olha aqui Aqui eu tinha plantado uma Uma A celga e eu não tinha coelho Ficou muito a cabeça Eu mandei passar Passou por cima do que sobrou da celga? Foi Porque o cara veio até a diferença aqui ó Donde era ela está maior né? Ah Olha é mesmo É Olha a Cícero Aqui nós temos o alface mimosa aqui Que o senhor está colhendo também Cícero? Tá bom Orgânico Sem veneno Sem veneno Ó Cícero Agora vamos falar um pouquinho sobre suas vendas aqui Eu sei que o senhor trabalha em um sistema cooperado né? Sim Mas Se o cara se interessar e quiser vir aqui na sua roça pode vir? É Pode ser Pode chegar aqui na rua procurar pelo Cícero? Porque na cooperativa mesmo a gente não Não vende nem a roxa nem Nem mimosa? Não Vende escarola e crespa né? Ou se for para o PA Vende também Vende qualquer uma Qualquer uma É só colocar lá É Para o penai não O penai é só A crespa e a escarola Ó A escarola só tem bastante também Cícero Eu estou impressionado com essa sua americana aqui rapaz É Ó a escarola dele aqui também Escarola é outra também Cícero que o pessoal está plantando um pouco e é bem fácil de plantar né? É a melhor né de todas né? É né? Porque ela é mais resistente com alface É Eu achei muito E você come na salada com alface refogado É Vai na pizza também Vai em tudo Tudo quanto é coisa É Vamos dar um pulo lá para o fundo Cícero para ver o que tem Vamos Bora lá Cícero Alô Fala para nós o que é isso aqui Essa é a romana A romana? É Que é uma espécie de alface romana Alface é Que bonito Cícero Cícero Essa daqui você plantou na mesma época que É na mesma Na mesma É apesar que aqui a crespinha está pequena ainda Mas olha Não é comum Cícero ver a romana por aí Não ela é mais difícil né? É E o senhor plantou para pedido? É É a que eu entrego para o risote para o hotel Ah tá explicado aqui ó Alface Uma espécie Humana Uma espécie de alface bonita Faz na salada igual aos outros Cícero É igual É E vem na muda Vem na muda também Boa Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Não é bem conhecida né? Não, não é Não é comum Outra coisa que não é comum aqui Olha E quanto tempo ela tem Cícero? Tem ideia Ela está nos dois meses Quando você vê o rapaz estava fazendo a terra Aham Eu lembro Ele fez daqui Até lá Até lá Essa terra aqui daquele dia que você veio É eu lembro Aí foi plantado Aí ela está nesses dois Se não tiver dois meses mas já está Já está com um mês e meio tem É E ela fica no ponto para colher um pouco maior que esse Cícero É Aqui ó Tem uns que estão maiores né? Não é né É Ela é assim mesmo É O ponto dela é esse aqui mesmo É o ponto é esse O tamanho das folhas Ah Vocês tem umas folhas aí Ela não é enchidona igual a Cícero Não Não Ela é assim mesmo Ela fica assim Maior do que essa coisa pouca Ah entendi E ali no fundo Cícero tem? Ali está plantado uma variedade Também de alface Que foi outra Remessa nova que eu plantei agora Ah tá Eu estou vendo daqui tem um crespa roxa Tem crespa Tem lisa Tem Tem A romana mesmo Tem romana também? Tem As miudinhas? É Vou lá dar uma olhada A novinha agora A plantada agora Aqui nós temos as mudinhas De americana E aqui da romana Cícero Olha como é a mudinha dela O espaçamento que o senhor usa igual o alface crespa Cícero Aham Aham Mesmo esquema Ah Aqui ó Aqui está a nova remessa dele Aí que começa o escalonado dele Quando terminar de colher aquela parte que nós estávamos Essa daqui já está começando né Cícero Essa aqui tem a novinha também A gente tem a mais É Romana também Só essa que está mais novinha Mais nova que essa daqui Cícero Cícero Agora nós temos aqui uma situação diferente aqui na sua roça Porque o alface roxo aqui Está miúdo e bem miúdo mesmo E ali Ele está a ponto de colheita O que aconteceu? O que aconteceu que o O expressor ficou muito para lá Aí devido O vento O vento sempre Puxa para lá Aí jogou mais água lá Que foi o rapaz que colocou que eu tinha viajado Eu sempre coloco ele bem na Poucos metros daqui Por causa que o vento aqui Só Joga para lá É Então aqui foi por falta d'água Foi Falta d'água Ah Pai Cícero E como ela Olha aqui gente Pode olhar lá Vai aumentando É Ele vai vai mesmo Tem razão Mesmo assim aconteceu com a mimosa Mas com todos Por causa Por conta duas pessoas Que ficou longe do É Fora do É Do jato d'água né Que é o que pegou pouca água É Mesmo com chuva e tudo Ele não Foi Não foi É Porque tem que aguar bem É E pessoalmente não convença quando planta né Olha Aí fica a dica pro pessoal Sempre ficar De olho no expressor Tem que estar no meio da roça Para aguar por igual né Cícero Igual é Aí ó Grande dica Cícero Valeu Falou Nessa parte aqui Cícero Você tem a couve Manteiga Comum Comum Que é a que todo mundo tem aqui É Olha Cícero Que dá uma mudinha Que eu mando pra vocês aí hein Vamos Vamos caçar uma muda aí Cícero Pra furar uma muda Cícero quanto tempo faz o senhor tem essas couve aqui Essa daqui ela já está bastante velha Tá velha já Tem ideia assim de meses Cícero Eu acho que ela Ela já tem quase um ano Quase um ano Quase E ó Tá nas folhas bonitas Cícero Cícero não usa cor tóxico também O que as vezes segura para ela crescer também né Cícero É Cícero sem usar Faz quase um ano que ele está colhendo Olha aqui Cícero Rapaz Essa aqui está grande hein Não dá nada Essa é a Couve manteiga raiz mesmo né Cícero Que é a da clara Nem da escura né É Porque os pessoal as vezes querem dessa e não querem da outra né Ah é Já tem o Fernando que quer aquela e não E não quer dessa E Cícero Se um dia eu precisar de umas mudinhas aqui Senhor É só chegar aqui e pegar Olha aí ó As mudas estão Mais uma roça aqui que tem muda de couve manteiga Interessou Chama na descrição tem nosso contato aí Ah tô Mais um doador aqui Cícero Pronto É só chegar aí que nós Valeu Esse daqui agora vamos para o terceiro e último taião da sua roça Cícero Vamos lá Que tem Beterraba Couve também E Tem umas plantas novas agora que eu fiz agora né Plantou essa semana Cícero Essa semana Ó Aqui No final de semana Cícero No final de semana Cícero Aqui nessa parte Ele tem umas beterraba ó Aqui ó Tá no meio do mato aqui mas tem Exato E ele não passou o tomata Olha Cícero Tem grande ainda hein Tem Não passou o tomata porque vai colher eles ainda Cícero Eu vou colher essa semana É Para comparativa esse Nossa Cícero Grandinha a beterraba É Aí ele deixou Deixou essa parte aqui Aquela no fundo também é beterraba Cícero É Ali é beterraba também Aquelas beterraba ali tão bonita que só Aquela beterraba ali tá mais nova Aham E aqui Cícero Nesse escanteiro feito aqui Tem alguma coisa plantada Aqui ainda não Aqui ainda não Aqui não Aqui eu vou plantar Aqui tem mais alface Plantou bastante alface hein Cícero Ó Outra roxinha aqui E Roxinha aí a mimosa e crespa Ó Roxinha mimosa e crespa E ali tem um pimentão Opa Vamos lá ver o pimentão Cícero Aqui tem um pimentão verde é isso Cícero? Olha aí rapaz Plantou no cantinho da roça Cícero Foi Plantou na semente Olha aí Pimentãozinho Ah rapaz bonito Cícero Tem aqui ó os pezinhos Olha Esse tá carregado Cícero Coinha E vai até lá Mais um experimento Cícero ou não? Você já tinha plantado antes? Já Eu já tinha plantado Eu sempre planto Cícero você já experimentou plantar berinjela por aqui? Ainda não Ainda não né? Fica uma dica pro senhor aí É É bom a berinjela e a É todas as plantas é bom a pessoa plantar né? E é bom também que o senhor faz uns testes aqui bem interessante Giló também né? Giló também né? Giló também, Giló vende Olha aí Ó Cícero, quantos canteiros o senhor tem na horta aqui? Eu acho que tem uns 200 né? Uns 200 canteiros Tem Trabalha o senhor e a esposa aqui só É Só Um exemplo de Agricultor familiar Cícero, obrigado por me receber aqui na sua horta Parabéns pela horta também E parabéns aí pelos experimentos que o senhor faz aí Que tá dando certo Cícero Eu que agradeço aí Valeu